Olha que legal, hoje dia 8, já são 18h30, nós estamos aqui saindo da comissão, debatendo o PL2564 com a primeira audiência pública na Câmara dos Deputados Federais e saindo eu encontrei o André, técnico de enfermagem, que veio do Rio de Janeiro e eu estou parabenizando o André por essa luta que não é só dele, mas é de todos nós e essa atitude dele de estar aqui hoje veio com meios próprios espero que ele, com essa luta, possa mobilizar a maior quantidade de profissionais para também endorçar essa luta que é de todos nós É isso aí pessoal, essa luta é de todos nós, vamos nos unir, vamos fortalecer a nossa categoria vamos fortalecer os nossos representantes, as nossas entidades para que juntos possamos conquistar o nosso objetivo nós não queremos apenas ser chamados de heróis foi uma maneira carinhosa de nos chamar, mas nós queremos o reconhecimento na forma do piso salarial nacional e outras demandas nossas vamos juntos nessa força, compartilhe, recompartilhe eu sou o André Luiz Prazer, eu sou do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu técnico de enfermagem e linha de frente E você aí do município que vai assistir esse vídeo, do estado que vai assistir esse vídeo dê visibilidade para esse vídeo, para que o André também não passe aqui despercebido porque a luta, como a gente falou, é de todo mundo, não é só do André, né? E a gente está unido nessa, né André? E vamos que vamos, gente, tem muita luta pela frente E vamos, gente, tem muita luta pela frente E vamos, gente, tem muita luta pela frente E vamos, gente, tem muita luta pela frente